O seu domingo fica muito mais interessante quando você acorda no SBT. A partir das 8 e 15 da manhã... Ah, eu tô contando as horas! Fique por dentro das notícias do mundo esportivo no SBT Esports. Em seguida, os vídeos mais diferentes estão no Notícias Impressionantes. Logo após, a diversão continua com essa disputa super animada. Ganhou 5 mil reais. Roda, roda, Jequiti. E ainda... Sempre muito bom ter a sua companhia. Celso Portioli tá no comando das melhores brincadeiras no Domingo Legal. Aqui no SBT.